É uma maneira tradicional de saudação de boas-vindas, típica da Zona Sul de Moçambique. Atenção! Somente os donos da casa devem dizê-lo. Em nenhum momento o visitante deve proferi-las. Caso contrário, poderá suscitar gravíssimos problemas familiares. Digamos que existe um evento na casa do Coça e os sogros destes chegaram um dia antes para participar do evento. E os pais do Coça chegaram no mesmo dia e encontraram os sogros do Coça na casa. Até aí, tudo bem. Mas caso os sogros digam roio-roio para os pais do Coça, estragaram tudo. Principalmente se forem aqueles pais bem tradicionalistas e conservadores à moda antiga. Roio-roio a quem? Roio-roio a nós? Na nossa casa? Ei! Pois, neste caso, mesmo que os sogros do Coça sintam-se em casa da filha, na verdade, eles estão na casa dos Coças, da família Coça. São meros convidados. E aí